Música Encomendas atrasadas e muita reclamação. Desde o ano passado, a população acriana enfrenta problemas com o serviço de SEDEX dos Correios. De acordo com a direção regional da empresa, um processo licitatório está prejudicando o sistema de distribuição das encomendas. O serviço de SEDEX dos Correios vem apresentando uma falha na rapidez das entregas. Os clientes reclamam que o prazo que deve ser cumprido de acordo com as normas do serviço está excedendo o permitido. Com isso, uma mercadoria que deveria demorar dois dias para ser entregue está levando até uma semana para chegar ao destino final. A situação revolta a população que precisa do serviço. Tiago Carvalho está esperando receber uma encomenda desde o dia 4 de janeiro e vem à agência pela terceira vez em busca de uma explicação. Já liguei três vezes na central do Correio e eles alegam que está no caminho, está encaminhado desde São Paulo. E eu estou esperando, eu vou viajar hoje mesmo e eu quero a minha encomenda. Inclusive, eu estou a terceira vez, liguei duas vezes para a central do Correio e agora venho aqui presente para saber a minha situação, a minha encomenda. Vamos ver se a gente soluciona. Desde o mês de novembro que o Ministério das Comunicações cancelou o contrato com a empresa de aviação que realizava o serviço de carga para os Correios. No Brasil, somente três empresas como estas realizam este tipo de atividade, situação que dificulta ainda mais a seleção de uma nova prestadora de serviço. Como o problema não é regional, as agências dos Correios do Estado do Acre redobram os esforços para tentar atender os clientes. Enquanto o processo licitatório para a contratação da nova empresa de aviação não se conclui, representantes das agências locais tentam suprir a demanda. Mas, com a dificuldade encontrada, uma vez que as entregas agora acontecem por via terrestre, fica praticamente impossível não acumular as entregas. A única solução tem sido reorganizar o sistema de distribuição das encomendas. Estamos tentando encontrar uma outra saída, inclusive mandando o que a gente chama de carga VAC, que é pelos voos comerciais das empresas que voam para o Acre. E com isso tem chegado alguns objetos, mas não tem chegado no total, como é previsto. As demais cargas, infelizmente, não tem como chegar, porque o nosso avião que fazia esse tráfego aéreo não foi renovado o contrato. A aberta nova avaliação a partir de dezembro não foi efetivada e por isso a carga está vindo terrestre.